Ele liga Olha e avisa Bikebook, blogspot.com, folhadoreconcubo.com.br, muraldebulgarim.com Hoje nós estamos aqui numa quarta-feira de cinzas Na varanda do Luciano Nós por que escolhemos a varanda do Luciano para a quarta-feira de cinza? Porque a gente já não aguenta mais realmente a quarta-feira desfilando lá com Carlinhos Brau Então a gente veio para um dos lugares mais aprazíveis aqui de Salvador Que é a varanda do Luciano Antes era a barraca do Luciano Com o fechamento das barracas pela prefeitura Ele aí inventou como sempre, não só de comida, mas de coisas gostosas, de bom papo, de boa conversa Ele aí criou aqui a varanda do Luciano A gente começa aqui o passeio já por uma floresta, não é? Aqui na região de Estela Mares Que depois a gente vai dar o endereço Luciano é esse figuraço Só olhando para o Luciano a gente vê o seguinte Não é apenas uma pessoa que faz comida É uma pessoa que é um artista A característica dele já por demais divulgada aí nos blogs, na gastronomia baiana É esse chapéu, está faltando o charuto Porque ele não pode ocupar com a mesma mão o charuto e a cerveja E o Luciano, como tem muitas pessoas ilustres Algumas delas eu não conheço É quem vai nos apresentar o esquifugiro do carnaval Para passar a quarta-feira de cinzas aqui nesse espaço Bom, eu diria que o esquifugiro do carnaval da quarta-feira de cinzas dá Do arrastão do... Já chega, né? Já chega, já chega Depois de cinco dias, seis dias Para, né? Então o humano já tem 40 anos de carnavais na Bahia, tá? E três anos da sua moqueca de camarão com caju Esse ano? Esse ano com o fruto do caju, que é o maturismo, né? Então temos o pseudo e o verdadeiro fruto E a verdadeira amizade que nesses 40 anos o acompanha Nessa trajetória de Bahia, né? Mano é publicitário paulista, nascido também em São Paulo, né? E vem para aqui e conheceu o Luciano Eu prefiro que ele próprio conta a história Mas conheceu certamente lá na barraca do Luciano Mas ele vai preferir que ele próprio conte essa história Ô mano, primeiro o seguinte Como você conheceu esse figuraço? Como foi que você deu essa sorte, né? Porque não é todo mundo que dá essa sorte É um privilégio, com certeza É um privilégio Como você... A sua relação com ele e com a barraca E qual a diferença que você viu entre a barraca e esse espaço maravilhoso aqui Que até agora eu não sei se era melhor lá ou cá Confesso, eu prefiro que você diga Bom, a minha relação com o Luciano vem do privilégio que eu tenho De conhecer as pessoas certas na Bahia, né? Eu vim para cá... Quer dizer, eu sou paulista, mas a família era pernambucana É, é pernambucana E a gente costumava passar o carnaval em Recife Uma vez o carro quebrou aqui Foi a minha sorte E era uma véspera de carnaval Eu passei o carnaval aqui e tive uma segunda sorte De parar na barraca de Juvenal Aí conheci um monte, umas figuras maravilhosas Todos os meus colegas, jornalistas, publicitários, artistas, etc E a partir daí eu tive o privilégio de ser guiado Eu sou um paulista que teve como guias, como mentores Como guardiões, pessoas que conhecem profundamente essa cidade E que me mostraram como olhar para ela E eu vejo a Bahia através dos olhos deles E uma das coisas que essas pessoas me levaram Obviamente foi a barraca do Luciano Eu não o conhecia e um dia Vamos à praia, mas não é Ir lá não era simplesmente ir à praia Era uma outra coisa Isso faz mais de 10 anos E nesse dia eu fui com... Ou eu muito me engano Eu fui com o Gorgonho Deve ter sido com ele E chegando lá, aquele encantamento que... Esse cara tem visgo É, era um encantamento final, né Quer dizer, você... E uma vez sentava ali, eu conversava E dali a pouco você era íntimo, como sempre foi, né E isso aconteceu naturalmente As coisas foram andando Eu comecei a... Minha família também veio pra cá Três anos atrás eu gosto de mexer em cozinha Aí inventei uma história de botar caju na moqueca Comentei isso com ele Eu falei, não, venha cá fazer isso aqui na quarta-feira Isso que é um dia que você não tem nada que fazer Eu não sei se lamentar Ou ir atrás... Ou ir pra o Carlinho Brau, né? Não dá pra lamentar Não dá mais, não dá mais, não dá mais Há que fruir É E nada melhor do que a barraca do Luciano pra fruir Isso aqui é uma fruição pura Permanente Voltando à pergunta O que é que você achou da diferença entre a barraca e a varanda? Tem uma âncora, né? Se um dia ele montar um iglu no Polo Norte, vai ter isso Mas disse tudo É exatamente isso Então é a marca do Luciano A gente vai dar um passeiozinho aqui na floresta, no espaço Aqui não tem o Lobo Mau Além disso tem E nós temos aqui pra mostrar aos nossos amigos da Folha do Recôncavo De todo o Recôncavo É como é que é o espaço aqui do Luciano E nós estamos aqui com a estudante de teatro Se apresentou recentemente uma peça de muito sucesso no Teatro do SESI Juliana Que veio pela primeira vez E eu queria, Júlio, que você dissesse aí O que é que você achou aqui do espaço? O espaço aqui é maravilhoso Bem aconchegante A comida é muito boa Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o meu pai E com a presença dessa galera que está aqui Júlio, volto ainda pra falar com você E aqui vamos, né? Aqui nós vamos andando pra mostrar outros atrativos Nós temos esse painel aqui Outras artes Nós temos esse painel aqui maravilhoso Essa figuraça aí Nunca vi uma pessoa captar tanto uma pessoa Que o Xando fez essa foto aí Que realmente aí não tem comentário Como se diz, a foto fala por si, né? Por mais de mil palavras, digo eu Então tem esse espaço aqui Esse painel belíssimo Onde pessoas escreveram a respeito do Luciano Então conversas Com depoimentos Abre do Jordão Eu não vou falar Pra que as pessoas leiam com atenção O que aqui está escrito Abre do Jordão Então como vocês vê, pelas pessoas que escreveram Você imagine o que é essa figura do Luciano O Dalmário da Cruz é um poeta baiano Uma figura fantástica, faleceu recentemente Tive a honra de conhecê-lo Inclusive uma das vezes lá na barraca do Luciano E também fui a quase todas as exposições de fotografias Era um artista multitalento, como se diz E por último ele estava com uma espécie de loja e de galeria Em Cachoeira de São Félix E se foi, nosso amigo Itaí fez esses versos belíssimos aí para o Luciano O mano inclusive está morrendo de inveja aqui Porque não fizeram versos iguais ainda para ele Você é torcedor do Bahia Então você, o que é que você vai dizer aqui do nosso amigo, do querido Luciano e do seu espaço? Com um novo padrão Poxa, eu já conversei com ele que assim Primeiro veio a mãe dele Ele está vindo... Ah, então é a mãe Então fale da mãe dele, já que ele não quer falar da mãe Dona Elze, conhecia a mãe do Dona Elze É, Elze E o que ele vai dizer? É Delita E a Delita também A Delita canta, chorinho, dança Tá, 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 tá Mas assim, eu falei para ele, Luciano Existiam barracas e barracas na Ola de Salvador Tudo bem que gostaríamos de derrubar essas barracas Mas as barracas do tipo do Luciano Não era para ter ficado porque estava totalmente no parque É uma coisa complicada isso, é Isso nós vamos fazer um vídeo especial para falar sobre a desrubada da barracas Então, minha gente, olha Você botou aquele negócio ali? Eu achei interessante Muita planta E aqui o mano vai apresentar para nós A família, os amigos Essa é a Isabela, minha sobrinha Ana Karina, outra sobrinha Maria Tereza, minha filha Essa é a Lia, minha amiga Lia, minha amiga Zeno Olha, Zena não é só seu amigo É um dos maiores fotógrafos vivos da Bahia e do nosso planeta Agora ele tem uma coisa muito ruim Aqueles artistas assim fenomenais que não divulgam as obras Então você está devendo isso à população baiana Eu não posso ter somente esse privilégio Você vai ser responsável por isso, viu mano? Então você vê aí as pessoas Marido Sandro Eu apontei para ele, mas eu acho que ele não quis Só para a Globo, é só para a Globo Esse aqui, minha gente, é um fenômeno na publicidade da Bahia Além de ser amigo do mano, esse daí dispensa apresentação Eu e o Ronaldinho, o fenômeno O Golgone, só tem dois, ele e o Golgone Olha, filme ela Já fiz, já fiz primeiro ela, inclusive Como é o nome? Folha de... Folha do Recôncavo Meio Porque é mulher Muito querida Minha cunhada, Sheila Muito querida André, meu irmão É você que é irmão dele ou ele que é irmão seu? Não, eu que sou irmão dele, eu nasci depois Nasceu depois Zé Fernandes está... Tuitando ali Tuitando, está na nova geração O Raul Raul, prazer ao E aquele ali, fotografou Agora, minha gente, eu deixei por último Eu deixei por último para a apresentação Eu deixei por último Eu deixei por último para a apresentação Porque eu disse para o mano o seguinte Luz Saraiva não Essa quem vai apresentar sou eu Então Luz Saraiva é essa louríssima aqui Belíssima A mulher dos pedais da Bahia Todo mundo conhece É Os pedais da Bahia Os pedais da Bahia Então não somente Os pedais da Bahia Então não somente Ela tem o site Mais movimentado Do planeta Pelo menos do planeta Bahia E bicicleta Como também é pedalante Ela não é somente Tem site Ela pedala E tem o grupo Pioneiro E fantástico Aqui da Bahia Que é o Amigo de Bike Aí você vai dizer Onde é que o povo vai lhe achar Nos Amigos de Bike Toda terça-feira 21 horas Saindo do estacionamento Do Aeroclube À noite Claro né Pode aparecer lá Que vai ser bem vindo E o site Amigos de Bike .com.br Pronto Grande Z Nossa Ser fotografado por você É coisa para poucos Então Muito obrigado Minha gente Agora só está faltando o seguinte É dizer o endereço E o telefone Do nosso amigo Luciano Então Aqui é mais gente Sim E outra coisa E outra coisa É toda a gente Aqui é o Denis Aposentado da Petrobras Sérgio também aposentado Sérgio também aposentado Sérgio Isso aí A gente tem que examinar Esse processo De aposentadoria dele Viu Tem que examinar Aqui é o pessoal Que está chegando Está quarta-feira de cinza Na varanda do Luciano Você só está devendo aqui Endereço e telefone Com detalhe do endereço Ah, no detalhe do endereço Já participou da folha Eu estaria a você A varanda do Luciano Vista do espaço Pronto A varanda do Luciano Vista do espaço É só o títio O Luciano está sendo muito assediado Nós vamos fazer o seguinte O endereço O telefone dele vai estar no Bikebookbobspot.com E no muraldebulgarim.com